Cara, tô tão ligada na tua paranoia que minha menstruação atrasou. Ué, mas você não disse que era virgem? É isso, mas sei lá. Acho que foi voodoo da Flávia. Eu acho que ela me sugestionou, sabia? Você tem cada uma, cara. Mas de qualquer forma, obrigado pela solidariedade, né? Aí, você quer menino ou menina? Eu? Ah, nem sei. Bom, a cartomante falou que era menina, né? Mas seja o que for, pra mim não faz diferença. E pro Barrão? Aliás, você não acha que uma hora ele vai ter que saber disso tudo? Cacau. Acho. Mas sabe o que é, Isa? É que agora que eu tô decidida, eu tô morrendo de medo da reação do Barrão. É, mas não adianta nada ficar tentando descobrir o que ele vai pensar. O melhor que você tem a fazer é falar logo com ele. Tô arrasadaço, cara. O que foi, Luiz? Eu descobri que a Cacau só tá comigo por causa do meu dinheiro. Ah, e desde quando tu tem dinheiro, ô moleque? Desde quando meu pai abriu uma conta pra mim e depois eu tomo a graninha lá, cara. A Cacau, quando eu descobri, eu tô usando de todas as artimanhas femininas pra me extorquer. Que barra, meu irmão. Agora, quem diria, hein? Logo a Cacau com aquela carinha de santa, né? É, você vê. Cara, acho que eu nunca mais vou confiar nas mulheres. Olha, Barrão, o lance é você fechar a guarda, meu irmão. Eu fiz que filho, defenda do patrimônio. Agora me conta, conta o que ela tá pedindo. O cara tá pedindo tudo. Tudinho. Ih, me chocalho, caracas. Barrão, eu vou te dar um conselho, cara. Fala. Mas antes, me diz assim, mais ou menos. De quanto é o montante? 213... Mil? Reais. 213 reais, não aqui. Barrão, tu tá zoando com minha cara, não tá? Diz que tá. Eu tô falando sério, cara. Ela tá querendo tudinho até o último centavo. O que você acha que eu devo fazer? O que você deve fazer? Pode procurar a tua turma, Barrão. Tá? 213 reais. Olha, tenha paciência, Barrão. Isso é o que dá, a gente perder tempo com o mongol. Eu mereço, viu, cara? Ô, Nankin, volta aqui, Nankin. Mãe, você tem alguma notícia do picolé? Infelizmente não, Juju. Que dia que ele morreu mesmo. Ai, Tito, pelo amor de Deus, não fala isso. Meu amor, não. Olha, eu já falei com o Gemara e já falamos também com a polícia, tá? Eles... Eles acham que o picolé tá escondido. Isso, que tá querendo pregar uma peça em vocês. E aí, vocês vão ver. Daqui a pouco ele volta, tá? Mãe, fala a verdade, tá? A gente é criança, mas não é idiota. Mas eu tô falando a verdade, Juju. Olha, sabe de uma coisa? Fora, os dois. Chispam, chispam aqui. Não, não, senhora. Eu tenho muito trabalho pra fazer. Fora, fora. Pera aí, Cacau. Cacau, ai meu Deus. Por que tá aqui? Droga. Pra que é tudo mistério, Cacau? Você não podia falar comigo ali na frente da galera, não, é? Não. Eu queria um lugar mais reservado. É mais romântico, né? Tua, Cacau. Primeiro você não quer mais saber de mim. Depois, você quer todo o dinheiro que eu tenho. Depois, você quer todo o dinheiro que eu não tenho. E agora vem com esse papo de romantismo pra cima de mim, é? Calma, Barrão. Deixa eu falar. Você vai entender tudinho já, já. Eu te trouxe aqui porque hoje é uma data muito especial. Claro! Nosso aniversário de namoro, não é? Eu sabia disso. Foi por isso que você pediu dinheiro. pra comprar um presente. Nada disso, seu bobo. A data de hoje é especial. Porque eu resolvi te contar uma coisa. Você passou no vestibular, Cacau? Mesmo tendo no segundo ano? Cacau, você é uma gênia, eu não sabia. É isso? Não. Tua mãe te deu um carro? Também não. Ah, então dá logo, Cacau. Conta, você... Você vai ser papai. Ganha um cachorro. O que você disse? Que você vai ser papai, Barrão. Tipo... Você vai ter um filho? Isso mesmo. Eu tô grávida, Barrão. Você tá falando sério? Você acha que eu ia brincar com uma coisa dessas? Quer dizer que a gente vai ter um filho? Um nenenzinho assim? Que você vai ficar com aquele barrigão? Isso mesmo. Mas você é muito pequena, Cacau. E se a barriga não couber? Ah, não. Você tá zonando com a minha cara. Você acha que eu ia brincar com uma coisa dessas? Então você tá falando sério? Barrão! Eu te amo muito, sabia? Você é a mulher da minha vida. Eu vou amar você e esse filho pra sempre. A gente vai ser o casal mais feliz do mundo. Eu vou amar você. 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 Legenda Adriana Zanotto